Zico no Maracanã com pet Kovic O moleque joga muito, cara Qualquer time que bota ele pra jogar, ele joga Ele joga muito, jogou bem no baixa, bem no planeio, jogou no planeio Valeu demais Viva, viva! A gente também tá na fita que o juka O que você está achando da participação daquele Maracanã? O que você está achando? 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 Vámonos! Vámonos! Não precisa muito. Está? Está listo? Está listo! Está listo! Vámonos! Está listo! Está listo! 3ª, 1ª, 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 1ª! 1ª, 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 1ª Obrigado.